Fazenda, vinheta Campo Grande. A Fazenda, oferecimento. Ah, se, ah, se todo branco fosse assim. Guaraná, Antártica, um litro, retornável, econômico e muito desejado. Escolha ser feliz de verdade, escolha moça. Claro, investindo para ser uma operadora melhor para você. Itaipava, a cerveja 100%. Bicolim, uma grande amizade com você.